11 horas e 17 minutos, agora atualizando pra vocês o estado de saúde do ator americano Jeremy Renner, que é estrela do filme Vingadores. Ele fez a primeira aparição depois de sofrer um acidente gravíssimo. Tá aí a foto, ó. Essa foto foi tirada por ele ou por alguém que está com ele no hospital. O ator, de 51 anos, postou essa selfie nas redes sociais e acrescentou um recadinho. Breve, mas acrescentou. Ele escreveu que estava muito confuso pra conseguir digitar e também agradeceu as mensagens de apoio. O estado de saúde dele continua grave, porém estável. O artista teve um traumatismo no tórax e também outras lesões. E a polícia explicou o que aconteceu exatamente pra essas lesões. O ator foi atropelado, segundo a polícia, por um limpador de neve, quando ele tentava liberar ali a garagem da casa dele pra conseguir sair com a família. Isso no estado de Nevada. Jeremy ficou conhecido por estrelar o super-herói Gavião Arqueiro, da Marvel. Além de filmes da franquia Missão Impossível, que fizeram com que ele se tornasse uma figura bastante conhecida, bastante famosa e que agora infelizmente está em estado grave no hospital.